Total de alunos, 430. A escola fica localizada na avenida Francisco Castro, sem número ponte. Equipe gestora, gestora geral, Lisiane Machado da Silva. Gestora de junta, Edjane Martins Chaves. Supervisora pedagógica, Ana Cristina Mercores Castelo Branco Sousa. A polo pedagógico, Poliana Andresa Costa Molono. Coordenadora pedagógica, Ana Ejaí, Maria do Socorro Neves Pinheiro.